oi morris gente gente vocês pediram e eu trouxe o meu amor mais uma vez né gente que você sabe eu sei que vocês gostam na verdade que ele aparece aqui e hoje então gente hoje a gente vai gravar um desafio muito legal muito engraçado também vamos ver quem vai ganhar é assim a minha irmã vai falar algumas palavras pra gente só vai aparecer a vozinha dela ali e a gente vai ter que adivinhar qual é a música e aí quem é rana gente vai levar e tá na cara meu deus amados eu já vi esse desafio eu já fiz inclusive ele com a minha irmã uma vez ficou bem legal então tá confiante amor estou com certeza vamos ver quem vai ganhar gente vamos lá então é só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente então meu irmão vai começar a falar gente atentos atentos mano atentos eu não sei nem uma palavra você sabe atentos eu não sei a nossa a nossa qual que era tanto as vezes olhando pra tv não sei que bosta deles próxima música rolando Mano, eu tô muito burra Rolando Não consigo Que raio Rolando Eu escolhi umas palavras difíceis Eu não consigo nem sair nem mão Rolando assim umas 30 Não sei Você sabe? Qual que é? Isso é amor Tá rolando amor É um encontro de verdade na rosa E um beijo é fruto Próxima música Tá difícil, hein, gente? Anjo Anjo Eu juro que te amo Meu anjo Valeu a filha Quem é que valeu a filha? Juro Marinhozinho de porco Amor, eu não consigo respirar, você vai? Ai, que coisa mais linda Próxima música Dei, tá 1 a 0, hein, gente? Tô ganhando Coração 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 Deixa a dificilência Coração Que música que você quer essa Tem? O pagode Nossa, amor, que mancada Ai, meu olho Próxima música Próxima música Dei Mala Mala? Mano, eu sei Várias músicas com mala Só que eu não tô conseguindo pensar em nenhuma Não estou lembrando Nenhuma Tá muito burro As lembranças vão na mala Pra te atormentar Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais vai espalhar Taram Pra te ver Ninguém vai te abraçar Valeu Meu Deus, Amor Meu Deus, Amor Não, solta Ah, solta Você não tá assim mesmo Meu Deus, Amor Você não consigo enxergar, Amor Eu também tô enxergando Tá bom Não consigo enxergar Vambora Próxima música Demorei Demorei? Mano, eu vou errar Demorei Eu tô lendo Demorei tanto pra te encontrar Agora eu quero só você Nossa, mano Foi essa que eu coloquei aqui Foi essa? Vai pra doce Eu tô linda Eu faço com você Amor, não dá nem pra fazer muita coisa Que legal Agora eu não vou enxergar mais nada Não consigo enxergar Olha isso Eu tô destruindo a minha cara Demorei, manda uma fase aí pra mim Próxima música Bora Horizonte Horizonte azul No espelho Lembrança de mar Onde é isso? É o Leandro e o Leonardo Nossa Ela é bem antiga, filha Não era nem viva Horizonte azul Hoje é o velho Eu não consigo nem coisar aqui Você consegue? Não Você não consegue, pede Próxima música Não Ela não conseguiu Ah, mas eu consegui Mó pequeno Azar o seu Não, vem cá Vou pegar Azar o seu Agora toma também Próxima música Vamos saber Cachorrinho Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô chamando A duas irmãs não vale Uma sabe da música da outra Claro que não Você quer que a KLB KLB Não teve nenhum Não teve nenhum do KLB Essa é a última de quem? Da KLB A última Leandro e Leonardo Você falou que era Leandro e Leonardo Oi gente, comenta aqui Não, Leandro e Leonardo Mesmo assim Vou precisar falar Eu preciso respirar também Eu preciso olhar pra você Ai amor Vamos saber Mel Mel Sua boca Eu comecei primeiro Quem começou primeiro? Eu Quem começou primeiro? Tu foi, Daisy? Foi ela, Daisy? Não foi os dois? Eu sou aquele Mel Então, eu também acho Não, eu comecei primeiro Mel Ai Mel Foi assim Ah, eu coloco o ego Foi, foi milésimos de segundo Então é a próxima Vai Sonhei Ah Sonhei que tava me casando E acordei O desespero Vida de casada É boa Só pede pra de solteiro Ai que raro Não quero perder Olha só a abinê A abinê A abinê eu só nunca é plena Tá? É pra você Nossa, meu olho Tá coisado aqui É a abinê A abinê eu só nunca é plena, amor Nossa, amor Nossa senhora Aí Tá bonita Próxima Nem tô vendo você Isso é porque ele me ama, gente Quero Quero te abraçar Quero te beijar Ganhei Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo que eu queria Vai Próxima música Sabão Sabão Cracra Sabão Cracra Eu dei os cabelos Desmamolos Você fica quieta, hein? Oh, você precisa respirar, ué Precisa, né? Aham Oh, não consigo Eu só coloco Desculpa De novo Ah, tô sentindo a minha cara abafada Próxima música Beija flor Beija flor Beija flor Boa, beija flor Eu comecei a cantar essa Eu comecei a cantar essa Eu comecei a cantar essa Então, depois eu cantei a música Então, eu também Não, ela começou a beija-flor Sou seu beija-flor Eu falei Boa, beija-flor Você falou depois, não é? Os dois começaram a beija-flor Sim, mas aí eu comecei a cantar a música E ela falou Beija-flor Você falou Beija, não Não, não Não Essa não valeu Porque você perdeu Não, você também começou errado, beijo Mas aí depois eu comecei a cantar Quando você começou a cantar errado Não, não vale A Deise quer a gerada, Deise Não foi igual? Coloca aí depois nos comentários aí Quem tá certo, quem tá errado Eu quero ver Gente, você é muito Não tô respirando mais Hoje Hoje eu sei Tudo Bem que você me fez feliz Que música é essa? Eu aprendi A amar A amar Rouge Quem conhece Rouge vai lembrar dessa Rouge? Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Rouge? É Você não quer fazer essa música não? Não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Rouge? Não, precisa respirar Não tem mais onde colocar Eu ligo Não tô enxergando Qual é o próximo, Deise? Pena Que pena que acabou Que pena Que pena Raça negra Ué Em quatro Próximo Eu não tô vendo Tô enxergando Danada Danada Que danada Que danada Essa menina Danadinha Ai meu Deus, eu sei o almoço com danado Só que eu não tô lembrando agora Eu não sei essas coisas Próximo Qual o almoço que tem? Não sou eu Eu sou o almoço com danado Sou eu Beijava Quem é beijava? Eu sou o almoço com danado E a da 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 Você tá tirando essas buscas, meu Deus do céu Tudo dá pra você que você discuta Eu não escuto o Rouge Se eu não tipo do acne Não escuto, das blake Nada dessas coisas Aquele que... Beijava... Não Não sei o que é. Mas eu deixava ela. Começou os fãs. E a novidade dela. Se ela não fosse esse, mulher anda. Poderosas. Poderosas. Não, é poderosas? É poderosa ou poderosa? Poderosas. Ah, ele tem até um plural ainda. Não sei o que é o que é. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem de fama. Eu não sei essas coisas. Gente, e esse aqui foi o resultado. A gente perdeu a conta, então a gente não tá lembrando quem foi que ganhou, porque a gente foi meio burro e eu nunca consegui enxergar vocês, gente. Mas ignora. E aí a gente vai fazer a conta na hora da edição e vai deixar aqui no cantinho pra vocês verem quem ganhou. Se foi eu ou se foi o Avner. Acho que fui eu. Gente, eu tô... Não consigo enxergar. Então eu vou encerrar esse vídeo. Amor, muito obrigada por você por ter aceitado. Nada. Esse desafio, como vocês sabem, tá rolando aqui um especial de 50 mil inscritos e com certeza eu tinha que chamar o meu amor. E lógico que o professor também tava pedindo bastante a participação... A participação... Não tô conseguindo falar, gente. A participação dele aqui de novo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham rido aí um pouquinho, se divertido com a gente. Eu adorei gravar esse vídeo. Foi meio engraçado. E é isso. Logo, logo a gente pode gravar mais vídeos pra vocês. Então deixem aqui nos comentários quais os desafios que vocês querem que a gente traga no canal pra vocês. Tá bom? Todas as redes sociais, nossos links estarão aqui embaixo, tá bom? O meu Instagram, o Instagram do Avner. E é isso, gente. Amanhã tem vídeo. Então, olha lá. Até amanhã. Então é isso. Tchau, meus amores. Olha lá, toda animadinha. Olha lá. Brincando mesmo. Tá louco. Tchau. 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 Tchau.